Oi pessoal, hoje a gente está fazendo aqui um pão de ló, pão de ló 2, gente. E a gente colocou já os 5 ovos e uma xícara de açúcar. A Liza não fez batedeira, né Liza? Daí depois dos 5 ovos a gente bate bem, até ficar bem... Bem cremoso, depois a gente coloca o açúcar e tem que ficar assim, ó gente. Gente, olha como é que eu faço. Ó, quando eu chego aqui, pego, bá, faço de novo, pego, bá, entendeu? Gente, eu estou fazendo isso daqui agora para colocar o meu bolo aqui. Está untando a forma, né Lala? É, nos lados também. Também? Hum, cheiro bom. Gente, eu já coloquei no forno, na verdade foi a mãe. E eu coloquei aqui no dozinho, um pouquinho mais de 500 e no 30 minutos. Gente, está pronto aqui. Ó, está bem fofinho. Agora a gente vai tirar o meu bolo e vai colocar o da Liza aqui. E daí depois a gente vai decorar. Gente, é a melhor parte de decorar. Ó, dos lados faz assim, ó. Gente, isso aqui está muito bom. E a mulher? Gente, isso aqui é muito bom. É nata, tirol com lente condensado. Ah, minha beleza. Bom da linha da pão. Nossa, já? Gente, esse recheio com morango é muito bom. É muito. Mas muito bonito. É o melhor do mundo. Gente, mas terminei aqui. É muito bom. Gente, o bolo da Lívia ficou pronto. Muito bem. Assim, porque o chantininho tu vai ajeitar ele todo. Entendeu? Olha só. Vamos fazer o chantininho? É nós duas, né? É. A gente já volta. Agora eu vou fazer o chantininho. Tá gravando? Uhum. Agora a gente vai cortar duas colheres de leite. O chantininho. O glitters. Hã? O glitters está aqui. Eu vou usar esses, os dois. Porque eu tenho maquinando bem colorido, sabe? Sempre segurando assim, ó. Se não, ele vaza por cima. Gente. Ele vai fazer o nó aqui? Não, tá. Ó, ele já vai cair, ó. Já vai girando assim, ó. Tá vendo que ela não tem gosto. Vídeo? Ah, você tem que ajudar a girar pra ela. Tá. Não, não precisa. Oi. Isso não tem gosto, é sério? Mas é só pra decorar, né? Vídeo ali, que massa. Que massa. Ai, meu Deus. Aí, tá bom. Vai lá pra cima, porque tu vai ajeitar aqui agora. Ai. Ai, tá ruim. Você não vai me cair, você pode. Como é que faz aqui? Assim, de lado? Não sei. Nunca fiz na vida isso. Eu tenho que passar um pouco aqui pra você. Agora, enquanto a Lara faz ali, a Lita vai fazer o chantininho dela. A mãe vai se ligar a câmera quando eu vou fazer aqui as partes de corante, a mãe volta. Tchau. Gente, agora eu vou colorir aqui, já, já. Eu já fiz aqui. Ô, gente, pra eu falar uma coisa, é que esse corante aqui que ele vai botar, ele não é bom, porque... É horrível. Gente, por isso que a minha boca tá assim, porque... O meu dedo sujou, aí eu tentei, né, lamber pra o dedo, né, não ficar tão sujo. Aí, né, eu vi que... É horrível. Não é bom, é mais pra decorar, né, filha? Agora a gente vai colocar... Gente, mas quando decoram, aí... Aí não pega o gosto dele, aí não. Aí fica, tipo, por exemplo, a gente fez lá do miojo. Aí, né, já não... Aí pegou o gosto só do miojo mesmo. Sim. Ai, gente, vou ver a hora. Deixa eu fazer. Tá. Meu Deus, me ajuda, senhor. Ajuda, senhor. Eu já tenho desespero. Ai. Meu Deus. Mãe, sabe qual é a coisa agoniante do Lucas, né, que não é nada agoniante que ele falou, que ele fez lá? É uma coisa, quem esquece é o que é criticar, aí ele foi lá e deu uma mordida, assim, olha. Assim, olha. Gente, o que é isso agoniante? Deixa eu fazer, assim, ó. Mãe, assim, ó. Mãe, assim, ó. Deixe. Consegui, Lara! Deixe igual a vez do suco. Olha, Lili, agora... Olha assim, ó. Fica assim. Tá, tia velarinha, deixa eu tentar. Mãe, presta aqui, né, não. Mãe, presta aqui. Mãe, pode aquele negócio de raspar que eu preciso. Estourou. Olha que lindo, gente, que tá ficando o bolo da Lara. Agora tem que limpar. Olha, gente, como é que tá ficando o meu. E olha, Lívia. Gente, eu tô tirando todo o excesso. Gente, tudo isso aqui é o que eu peguei daqui, ó, sabia? Porque ela viu o tutorial já no YouTube, né, Lívia? Gente, agora eu vou fazer o meu chantilly. Me dá, me dá essa colher. O que é isso mesmo? Chantilly. Agora o leite condensado. Não, porque tem que ser a quantidade certa. Gente, nossa, olha que clarinho. Ai, que lindo. Olha, Lara. Olha, Lara. Que clarinho, que bonitinho. Olha, conta o que aconteceu agora com a câmera desligada. Gente, aqui a mãe, sem querer, né, ela coisou a batedeira, só que ela não tava no box, tava na mesa. Daí, amor, você tá todo o lado. Aí, ó, só vou dar mais um pouquinho aqui, ó. Assim, ó, foi bem, foi, ó. Tá assim, né? Aí tá feio, né? Assim. Aí eu vou lá, boto parado e vou. E olha só, vai ficando retinho. É, retinho. Agora eu vou fazer o amarelo. Tá vendo, gente? Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra foto, eu vou ligar. Olha, mãe. Vai, mostra o que eu... Não, não, né? Não tô acreditando nisso. Calma, não tá acreditando. Agora, agora se prepara... Meu Deus, meu Deus, eu não queria ir. Olha a dica, dá a dica pra avó. É assim, ó, avó. E tá totalmente feio, né? Sabe o que eu faço? Deixa aqui, ó. E vou... Ah, ficou perfeito. Nossa, eu fui tirar e olha, ficou um negócio ali, nem preciso fazer. O delineado. Uhum. Vai tá batendo com o pé? Olha, como é que ficou? Meu senhor, que coisa mais linda. Olha, velho, vê como é que tá ficando? Ô, Luísia, já vem aqui no ar. Que cor mais linda se amarelo no mundo. Olá, parabéns pra vocês, tá demais lá. Eu gostei das cores que ela usou. Ele tá bem bolinho de festa de aniversário, sabe? É, de tipo unicórnio. É. Olha, gente, que coisa mais linda. Parece slime dele. É, se vocês pudessem dar um nome pro bolo da Lívia, como seria? Bom, pode deixar aqui. Que coisa mais linda. Ai, eu amei. Olha só. Esse não tá bem calento. Vocês não viram que eu vou botar no meio ainda? O que que tu vai botar no meio? Já vai ver como é que eu vou fazer. Bem mais melhor a minha ideia aqui, né? Assim, ó. Espera. Já vamos ver. Gente, olha que lindo o meio. Gente, achei que ficou muito lindo. O que que eu tô fazendo agora? Já vai ver. Tentar fazer um coraçãozinho, amor. Meu Deus! Ô, pai! Ô, pai! Aqui tá escrito... É o L. Tá o L e um coraçãozinho. Tô ansioso, hein? Tô ansioso. Aqui o pai ajuda. Pode pegar o dedinho. Ai, que perfeição. Quer experimentar, mãe? Com certeza. Tá. Mãe, agora é o teu, tá? Tá. Muito obrigada, filha. Passa por baixo da mesa, esse é bom. Solta os cachorros. Tchau, pessoal!